27 de dezembro de 2022 Rodovia sentido Balneário Camboriô Trânsito daquele jeito né pessoal Olha, teve um deslizamento de terra aqui Umas árvores lindas aqui, olha que pinheiro lindo Olha que natureza maravilhosa pessoal Pai do céu, comenta aí você que gosta da natureza desse jeito Olha que árvore nativa linda Píro Descendo a serra hein Trânsito 98% parado Olha que planta linda Olha Que árvore mais maravilhosa Olha que planta linda BR376 BR376 Paraná Aí ó O carro pegou fogo galera C4 C4 Por isso que o trânsito tá parado desse jeito C4 pegou fogo Citroën Agora só sabe né Agora só sabe né Agora só sabe né Pro offs daflua C4 Então Só sabe né Então Ela tem snore E desce e encerra E desce e encerra Vários deslizamentos assim Ó pessoal, vários Vários, vários, vários É que não é toda hora que eu tô filmando Mas vários KM665 Sul E mais deslizamento Olha isso Altura Pessoal, olha onde é que tem Torre lá em cima Acho que não dá pra ver, né Imagina o trabalho que não foi pra colocar Essas torres lá em cima, pessoal Pra chegar lá Cada coisa de louca Mais um deslizamento aqui, ó Outro deslizamento São vários e vários e vários e vários Muita chuva por esses dias, né Então Aqui ele não vem Ele falou que não vem aqui nesse quarto É mentira, ele não vem aqui não Hã? Hum Olha aí Olha que legal, pessoal A área de escape Se o caminhão perder o freio Ele entra nessa área aqui, ó Entendeu? Aí eles são brita, né Vem aquele vermelho lá E aí ele se joga aí Pra não causar um estrago maior Olha lá É umas bolinhas Umas pedrinhas Umas pedrinhas Umas pedrinhas E aí Umas pedrinhas Umas pedrinhas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL